Amor Tem o perfume de um cravo de São João Será que a sombra de ciúmes trans por nada A mariquinhas vai com seu manto despenteia Para ver a moça recolher envergonhada Sempre que a lua vem beijar a sua meia Amor é fogo, amor é luto, raiva e ciúme Desengana o coração Amor é vento que sobe ao clube Tem o perfume de um cravo de São João Andando a boca do luar e tem a fama Que só de noite vai à fonte e não demora Pois vem o sol descansar na sua cama Adormecendo quase sempre à mesma hora Amor é fogo, amor é luto, raiva e ciúme Desengana o coração Amor é vento que sobe ao clube Tem o perfume de um cravo de São João A mariquinhas vai à fonte e não demora Que a lua conta seus segredos ao luar Leva-me a sua bebida Leva-me a sua bebida cor da amora E duas tranças de cabelo a sal e tal Amor é fogo, amor é luto, raiva e ciúme Desengana o coração Amor é fogo, amor é luto, raiva e ciúme Desengana o coração Amor é vento que sobe ao clube Amor é vento que sobe ao clube Tem o perfume de um cravo de São João Amor Amor é vento que sobe ao clube Amor é vento que sobe ao clube Tem o perfume de um cravo de São João Amor é vento que sobe ao clube 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 Amor é vento que sobe ao clube